E aí pessoal, beleza? Informação rápida aqui, o vídeo rápido, rápido. As estações do metrô de Celândia ficarão fechadas amanhã para manutenção novamente, amanhã domingo 21, dia 21. E o funcionamento voltará segunda-feira às 5h30 da manhã, né? Então segunda-feira vai voltar o funcionamento. Então vamos ver aqui quais as estações, no caso, né? Que terão a substituição dos trilhos. Estação, estações, Celândia Sul, Guariroba, Celândia Centro, Celândia Norte e Terminal Celândia. Então é isso aí pessoal, informação aí importante, certamente outras regiões administrativas futuramente também terão essas manutenções. E é isso aí, que Deus abençoe a todos, tenham um ótimo final de semana, né? Mas agora é mais para domingo, que Deus abençoe a todos, vocês, famílias, e dê muita saúde. Então é isso aí pessoal, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, que Deus abençoe a todos vocês. Fui.